O primeiro deles o apoio a nível de imagem de satélite, de guerra eletrônica, por outros meios que a OTAN fornece ao exército ucraniano. Pelo que eu posso entender nesse início de conversa, os ucranianos têm uma superioridade numérica de tropas nos frontes da região sul, ali próxima de Kherson, que muito provavelmente geraram, inclusive, essa decisão dos russos de retraírem para a margem com o objetivo, muito provavelmente, também de reforçarem a defesa da própria Crimea. E de criarem um cinturão ali, primeiro eu quero saber se essa assertiva confere com a sua percepção, se esse recuo também visa uma proteção maior à Crimea. Depois, em relação a esse apoio que a OTAN fornece, a nível de guerra eletrônica, a nível logístico, Poseidon, imagem de satélite e tudo mais, muito do que é fornecido em relação a suprimentos víveres, suprimentos logísticos, munição, para artilharia e tudo mais, vem pela fronteira da Polônia, vem pela fronteira da Romênia. Então, uma pergunta que é muito cara para todos que nos acompanham aqui é a seguinte. Queria também saudar o comandante Robson Farinazzo, que aqui presente nos saúda. E eu quero dizer o seguinte, pessoal, o comandante Robson tem feito um trabalho muito importante. Quem não conhece o canal Arte da Guerra, se inscreva no canal Arte da Guerra. Saudar também o Rubens Mesquita, que fez um superchat aqui, a gente vai entrar no tema posterior. A pergunta é a seguinte, de forma muito concreta. A Rússia tem condição material de impedir que esse fluxo de apoio material à Ucrânia chegue? Muita gente pergunta, por que eles não destroem as pontes, as vias férreas? Por que que, se eles têm superioridade aérea e se eles têm superioridade missilística, se eles têm capacidade de ataques com mísseis de cruzeiro, com aviação de guerra e tudo mais, por que que eles permitem que esse fluxo de armamento continue entrando da maneira que tem entrado até aqui, no caso da OTAN, suprindo as necessidades do exército ucraniano? Duas perguntas excelentes, Rogério. E antes de eu responder, me permita só saudar o comandante Farinazzo, que eu chamo ele mais do que um articulista, ele é um pensador, é um pensador dos mais qualificados geopolíticos e defesa do país e faz um trabalho notável no canal Arte da Guerra. Um trabalho digno de aplausos. Uma honra tê-lo aqui, professor Farinazzo, nos acompanhando. Muito obrigado pelas oportunidades que o senhor sempre nos concede. Bom, Rogério, a pergunta é muito pertinente. Olha só, a questão, primeiramente, nós temos que analisar o fator crítico do baixo efetivo russo. Nós escrevemos o artigo dia 7 de abril, 7 de abril desse ano, já prevendo que haveria um grave impasse operacional, inicialmente tático e depois estratégico, por parte da Rússia, pelo baixíssimo efetivo empregado. Olha só, o auge na operação militar russa, na Ucrânia, empregou cerca de 190 mil, até mais ou menos a primeira fase que se durou, até o final de abril, quando eles ainda cercavam Kiev, Sumy, Tchernikov, 190 mil homens, isso contando os proxys locais, ou seja, os combatentes de Donetsk e Luhansk, que eram em torno de 45 mil. A Ucrânia já tinha, dentro dessas forças armadas regulares, 300 mil soldados, 400 mil veteranos da guerra de Dombás reservistas, 200 mil paramilitares da Guarda Nacional, que compunham, fundamentalmente, os batalhões nacionalistas, como o Dnieper I e II, o Kraken, sediado em Kharkiv, e também o famoso Azov, embora ele não seja o único. Também teve o Provissektor, Lisbovolda, de inúmeros, né? E foi uma aposta muito arriscada manter, cerca de, após a retirada das unidades de combate russas, de Kiev, Tchernikov e Sumy, manter cerca de 23% do território ucraniano ocupado numa linha de contato de 1.300 quilômetros. Isso, do contrário, é a ciência militar. Porque, pela história militar, o ocupante invasor tem que ter uma proporção, no mínimo, de 3 a 4 por 1 em relação ao defensor. Não sou eu que estou falando isso. A matemática de ciência de conflito de efetivo, assim, demonstra. Um estudo da Hand Corporation, que eu tenho, assim, que é muito emblemático, dos mais capazes, Rogério, que criticou, inclusive, a estratégia americana de baixo efetivo no Afeganistão, previu o seguinte, uma força insurgente, como o Talibã, basicamente, que emprega armamento de infantaria leve, se ela tem uma proporção de superioridade efetiva de 6 por 1, ela conseguiria neutralizar 60% das batalhas com uma força ocupante tecnologicamente superior. Eu estou falando do estudo da Hand Corporation, que é um fictank patrocinado pelo governo americano, que dirá a Rússia perante o terceiro maior exército da Europa, que é a Ucrânia, que tinha a segunda melhor sistema de defesa aérea da Europa, um dos melhores do mundo. Preciso aqui destacar o sistema de defesa aérea, a Ucrânia é um dos mais completos, que eu já há vistos em termos de inventário, e extremamente experimentado em combate, desde 2014, com todo o suporte da OTAN. Foi uma aposta extremamente arriscada. Em Kerson, você me perguntou, essa superioridade efetiva era de 3 por 1, 3 por 1 em relação às forças ucranianas. Consequentemente, ainda se mantém, em todo o teatro de operações da guerra da Ucrânia, uma superioridade efetiva de 6 por 1, em torno de 600 a 700 mil soldados ucranianos, para pífios, 130, 135 mil soldados russos. Porque os 80 mil mobilizados que foram para o fronte, junto com outros 16 mil batalhões de voluntários, eles foram muito para, fundamentalmente, substituir tropa que ali estava desde fevereiro. Tinha tropa em Kerson, Rogério, desde fevereiro até agora, combatendo, sem descanso, sem pausa operacional. Isso, o professor Farinazzo e eu conversando, isso é uma loucura, isso esgota. Por exemplo, pelotões americanos na guerra do Vietnã, a cada três meses, eles tinham duas semanas de descanso, em certas patrulhas, na selva, após certas zonas de combate de alta intensidade. Duas semanas. Então, você tem que ter uma pausa operacional, porque senão a psicologia do combatente, ela fica completamente esgotada, e entra em colapso. E até o moral de confronto, ele fica, no caso, negligenciado. Isso é o custo de uma aposta barata. dessa operação militar, de empregar o mínimo de efetivo. E, agora, com os 212 mil mobilizados que ainda estão em treinamento, haverá uma certa equilíbrio em alguns frontes em relação a essa superioridade numérica esmaragadora da Ucrânia. Aí você me perguntou como é que todos esses víveres, suprimentos, todo esse pacote de armas chega à Ucrânia. E a Rússia, ela não contém adequadamente. Primeiro, decisão política. O poder militar, quando ele é limitado por decisões políticas, por variadas razões, ele não tem todo o seu potencial. A gente conversa muito isso. Eu, o professor Ricardo Cabral, do História Militar em Debate, o comandante Farinazo, a influência política sobre o poder militar, ela é um determinante para limitar todo o potencial bélico de uma determinada força. E por decisões políticas, de não escalar o conflito, de temer uma escalada de uma guerra com a OTAN, a Rússia, ela não ataca centros logísticos próximos a Katowice, na Ucrânia, perdão, na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia e na Romênia. Justamente temendo uma escalada do conflito. Segundo ponto, no caso, isso foi muito criticado por vários canais militares russos não atacar adequadamente o fluxo de abastecimento de armas. E desde setembro, após o ataque terrorista à Crimeia, a ponte da Crimeia, os ataques a toda infraestrutura energética ucraniana é justamente para mitigar e limitar ao máximo através do sistema férreo a qual a Ucrânia herdou na União Soviética uma estrutura modal férrea muito bem, muito eficaz para limitar o abastecimento dessas víveres, dessas tropas e equipamentos que vêm da área ocidental da Ucrânia, fundamentalmente da província de Lviv, para o leste. E para a região central, sul e leste, onde se mantém o teatro de operações. E isso realmente tem atrapalhado bastante a logística ucraniana. E agora, mais do que os ataques russos que têm atrapalhado a logística ucraniana, é um artigo que aí vão dizer ah, é fonte russa. Não, não é fonte russa. Isso foi replicado pelo New York Post e foi replicado por Fereni Polaice. Polaice é que política, gente. Porque numa live, Rogério, com o professor Farinazo, eu falei Polaice e pensaram que eu estava falando polícia. Então, Polaice. Fereni Polaice. Olha só, a OTAN, ela está com grave problema de estoques de munições, 155 milímetros, a qual as forças ucranianas dependem de forma urgente e premente. As indústrias de defesa vinculadas à OTAN, elas precisam de contratos certos para que haja garantia de longo prazo de que o aumento da produção dessas munições para sistemas de artilharia, que foi negligenciado em função do escopo estratégico da OTAN, que durante os anos 2000 e anos 90, que era guerra ou terror, possa, no caso, ter uma produção de alta escala. E a redução dessas munições nos arsenais dos países da OTAN, principalmente de munições de artilharia e para MLRS, sistemas múltiplos de lançamento de foguetes, está complicando demais a logística ucraniana para ela manter essa iniciativa operacional. Então, são esses dois fatores que, no caso, podem favorecer a Rússia em relação à complexidade logística da Ucrânia. Aí, vou me perguntar, não, mas é a Rússia que sofre sanções e ela, a sua indústria, o seu complexo industrial militar também está sendo...